Mas pelo mal tocado Vanguarda, 20 anos Jornal Vanguarda Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde Direto da Central Vanguarda de Notícias No ar Olá, boa noite pra você Começou o Jornal Vanguarda dessa segunda-feira Confira os destaques de hoje 5 mil pessoas em férias coletivas Funcionários da GM de São José e da Volks de Taubaté Vão ficar em casa Enquanto as autopeças da região temem o futuro no setor Mal súbito Motorista de ônibus do transporte público de São José passa mal E morre na região central da cidade Franquias em alta Setor vem crescendo em faturamento no país Juntas, lojas franqueadas de Taubaté e São José geram 15 mil empregos Agora no Jornal Vanguarda 5 mil funcionários da Volks e da GM entraram hoje em férias coletivas A paralisação da produção traz insegurança para trabalhadores E também para outras empresas que fazem parte da cadeia de fornecedores dessas montadoras Muitos do transporte público de São José